Pitch. Esse é um dos maiores nomes do rock nacional. Baiana, linda, talentosa e tudo de bom. Fiquei encantada quando vi há alguns anos atrás essa menina espontânea na sua música, no seu comportamento, no palco e fora dele. Esse é mais um capítulo dos grandes bate-papos colhidos naquela gravação do Altas Horas na concha acústica do TCA. Vamos conhecer melhor a estilosa e linda roqueira baiana no nome de Pitch. Pitch, você é um ícone nacional do rock, do rock nacional, que eu diria um rock heavy. Ah, não sei. Hoje em dia as nomenclaturas pra rock são tantas. Eu simplifico. Eu digo que é rock porque tem um monte de coisa dentro, então já facilita. Pois é, você é baiana e isso é maravilhoso. Isso pra nós é uma coisa. Porque o que a gente espera de baiano? Sabe? Outro tipo de música. Mesmo que a gente tenha começado com Bossa Nova e com a Tropicália e com tantos outros ritmos. Mas você se despontar no rock é uma coisa especial. Queria que você contasse um pouco a sua historinha. Você foi criada aqui em Salvador? Fui. Nasci, morei uns anos em Porto Seguro, mas a grande parte, a maior parte da minha vida eu passei aqui em Salvador. Música Como foi que o rock surgiu em você? Eu sempre gostei, na verdade. Desde muito nova. A linguagem do rock sempre bateu muito com as minhas ideias, com o que eu sentia. Me identifiquei, de fato, assim. E casou. Desde bastante nova mesmo. E aí eu comecei a montar banda. Tive banda desde os 15 anos. E aí, mais tarde, aos, sei lá, 19, 20 anos, eu tive uma outra banda, que foi o Encoma, que teve uma trajetória muito legal no underground aqui de Salvador. A gente percorreu todos os inferninhos que você puder imaginar. Tocamos muito. Tinha um público que já conhecia bastante. Fora da Bahia também, a galera que curtia rock mais alternativo, né? Conhecia também o trabalho do Encoma. A gente gravou disco, fez, participou de coletânea e tal. Então, assim, minha estrada, na verdade, com rock já é bem longa. Diga, quem você é, me diga, me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida. A gente nunca seguiu muito essa história de regra de mercado, do que tem que ser. Se fosse pelo que tinha que ser, teoricamente, a gente teria que chegar com uma balada, para as pessoas, né? E a gente falou, não, não, esquece esse esquema viciado, essa coisa de tem que ser, vamos fazer o negócio do jeito que a gente acredita e vamos ver se rola. E rolou, assim, as pessoas entenderam, sabe? As pessoas que realmente curtem rock entenderam, assim. Tem uma filosofia meio fast food na música, hoje em dia, que me incomoda um pouco. Essa coisa de que você precisa lançar um disco após o outro para que seja consumido mais rapidamente. e, às vezes, os discos, eles não rendem. Aí, quando você vai ver, de cada disco do artista, você conhece uma música. Eu acho isso triste, porque a obra não rende. No nosso caso, a gente quis fazer diferente também. No primeiro disco, a gente fez cinco clipes, por exemplo. São cinco singles. Nesse segundo disco também, a gente já está no quinto single, no quinto videoclipe, né? Então, é legal isso, porque o disco, ele adquire uma consistência maior. Tchau, Pitty! Valeu, valeu!